Fala palestrino, fala palestrina, bom dia, está começando mais um CEP diário aqui e hoje vamos falar sobre as últimas novidades do Palmeiras Em entrevista ontem, quem participou foi o Pierre numa live aí da página Nossa Palestra e ele comentou sobre a sua passagem pelo Palmeiras inclusive ele falou sobre aquele jogo, o número 200, que ele ia completar que ele ficou muito triste com aquela situação, por isso até mesmo que ele acabou saindo do Palmeiras que quando ele estava lá, o Felipão era o treinador, ele ia completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras e estava rolando um jogo, o Palmeiras estava ganhando de 3x1, faltava uns 5 minutos para acabar o jogo e ao invés de o Felipão colocar ele para completar os 200 jogos, porque a torcida já pedia ele durante o jogo o Felipão resolveu colocar o Chico, o outro jogador que é também da volante, da mesma posição do Pierre e isso acabou chateando muito ele e ele conversou com o pessoal ainda sobre os jogos, como ele falou que a garra dele foi muito bacana comentou também que, poxa, era um clube que ele queria ficar por muitos anos que ele tinha o Marcão, ele tinha o Edmundo lá no time quando ele chegou então para ele ele estava vivendo um sonho e por isso que mais um motivo por ele ter honrado tanto a camisa do Palmeiras então ele comentou sobre isso aí, falou sobre outros fatos mas o que marcou mesmo ele foi o lance dele não ter completado os 200 jogos com a camisa do Palmeiras o Felipe Melo recebeu também uma homenagem do Palmeiras contra o Guarani na Libertadores esse ano ele completou 150 jogos com a camisa do Palmeiras e nas redes sociais ontem ele agradeceu porque o Palmeiras enviou para ele um quadro da camisa dele do jogo número 150 dele vestindo a camisa do Palmeiras ele comentou lá, agradeceu todo mundo, foi bem bacana eu espero que ele complete muito mais jogos com a nossa camiseta ontem também os jogadores foram ao CT do Palmeiras fazer novos exames, novos testes do coronavírus todos os jogadores foram em seus carros foram lá, realizaram os exames e voltaram para suas casas teve um caso positivo, o clube não divulgou ainda quem é mas eles foram lá fazer esses exames e foi naquele esquema drive-thru, você chega com o carro faz o exame no próprio carro mesmo, tinha uma equipe lá toda paramentada e depois eles iam embora, aqueles testes rápidos foram feitos e aí agora os resultados já foram rápidos também acho que no máximo até hoje os resultados já saem o Palmeiras também resolveu o problema com o Envigado aquele time que estava cobrando o Palmeiras na justiça referente ao Ivan Angulo e aí o time ontem mesmo já escreveu uma nota dizendo que foi um mal entendido aí que está tudo certo, tudo resolvido de forma amigável com o Palmeiras então mais uma situação resolvida porém, agora surgiu um problema que o Palmeiras acionou a FIFA por conta do... vocês lembram dele? Mendieta? pois é o Olympia que fez a compra do Mendieta enquanto ele jogava com o Palmeiras o Palmeiras agora está acionando eles na FIFA por uma falta de pagamento aí então vamos aguardar essa novela nos próximos capítulos e para finalizar vamos falar aí sobre o mercado da bola apareceu a informação que o jogador Giuliano pediu aí acionou também a justiça porque ele está no time árabe lá que não recebe há mais de cinco meses então ele já está com essa situação aí alguns times do Brasil já estão atrás dessa informação e já estão correndo atrás é para saber mais sobre esse caso e a partir do terceiro mês quando o jogador não recebe ele já pode procurar a justiça aí para cobrar esses direitos e sair do clube e poder jogar em outro clube Giuliano já fez isso e agora as informações vão chegando aí mas o que tudo indica é que já tem alguns clubes de olho e... talvez seja interessante ele no nosso time é um bom jogador e... está em falta no nosso time, né? é um jogador de qualidade por onde passou jogou bem e... e aí? o que você acha? você acha que o Giuliano é uma boa para o Palmeiras? rapaziada, é isso espero que vocês tenham gostado aguardem as mais novas notícias amanhã eu sou o Guilherme e... esse foi o segundo CEP diário aqui do canal tamo junto rapaziada bom dia para vocês e é nóis e aí? Vamos lá.